Continuando, meninas, então, nós terminamos a nossa flor, né, feita com colagem e eu colei a pérola. Lembrando que a pérola, meninas, ela tem um buraquinho, olha, ela tem esse buraquinho aqui. Nós só usamos esse buraquinho pra costurar, quando costuramos na flor, tá bom? Então, a gente não coloca, não cola na flor com o buraquinho pra cima. Sempre colamos a pérola na flor colocando a cola na parte lisa. Então, nós colocamos a cola na parte lisa da flor e colamos nela, olha, dessa maneira, tá bom? Olha, assim como fizemos aqui, pra que a parte lisa dela fique brilhante pra cima, tá bom? E a flor feita com a linha é simples. Você pega as pétalas, né, como estão todas aqui, ó, e você passa uma por uma na linha. Observa que a linha, ela é passada aqui na pontinha da flor, tá vendo? Não é muito pra dentro da flor e nem onde tem a cola, porque aí fica difícil passar a agulha. É aqui na pontinha. A olhômetro mesmo, você vê onde aqui mais perto da ponta tem tecido, você pega todo o tecido de todas as dobrinhas da flor. Então, você coloca sempre, pra ficar mais simples de entender, sempre na pontinha. Nem na cola, nem tanto pra dentro da flor. Aqui na pontinha. E aí, você passa uma por uma na linha, ó, olha. Uma por uma na linha. Aí, você deixa esse espaço aqui de linha, ó, tá vendo? Essa é a parte do nozinho da linha, você deixa um espaço. Porque é esse espaço que, quando a gente termina de colocar todas as pétalas, é essa linha, nós cortamos, né, aqui, ó. Aqui é onde tá a agulha. Então, nós vamos pegar a tesoura, cortar aqui, junta todas as pétalas devagarzinho e dá um nó aqui, olha, arrematando. Então, a gente dá um nó, olha, assim. E mais um outro enlaçado, que é pra fazer o nó. Olha, dessa maneira. Você enlaça novamente, ó, pra fechar o nó. E aí, você senta a sua flor numa superfície e monta ela, olha. É só ajeitar, tá bom? Olha. E aí, ela vai ficar assim. Ou assim. Você vai colar ela numa superfície, assim como nós aprendemos, né? E ela fica pronta. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, vocês dê um joinha. E até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.